Olá, irmão! Hoje é dia 31 de março, estamos aqui para mais um dia da nossa novena, com os nove meses da gestação de Nossa Senhora. Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado. Ainda me lembro da conversa que tive ontem com José. Segundo nossas leis, uma mulher que comete adultério, mesmo que prometida em casamento, deve ser apedrejada. José me confessou que, logo que soube da notícia por minha boca, sem compreender o mistério de Deus, pensou em me abandonar em segredo. Ele tinha decidido fugir. Assim, perante a sociedade, eu seria considerada vítima e não seria condenada. Minha admiração por Ele só aumentou. Deus é realmente Senhor da nossa existência. Sua providência atua na história. É uma boa reflexão, não é? Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço esta graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Para encerrar, rezamos juntos um Pai Nosso, três Avemarias e o Glória ao Pai. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.